Agora vamos dar um pulo lá em Paranaíba, isso porque a Prefeitura de Paranaíba prepara a licitação para terceirizar a área azul. Alex Santos. E nos próximos dias a Prefeitura de Paranaíba divulgará o edital de licitação com o objetivo de contratar empresa para ficar responsável pela área azul, o sistema rotativo de estacionamento aqui do município. Segundo o Departamento Municipal de Trânsito, um estudo verificou a necessidade e a possibilidade de aumentar vagas de estacionamento e desta forma serão incluídas 204, totalizando aproximadamente 420 vagas de estacionamento. No ano passado, foi publicada alterações na lei responsável por regulamentar o funcionamento da área azul de Paranaíba. Essa mudança, aprovada pela Câmara de Vereadores, foi sancionada pelo prefeito Michael Queiroz e, entre outras medidas, está esse aumento da abrangência da área azul aqui na cidade. Além disso, abre também essa possibilidade para concessão a empresas privadas ou entidades a utilização do sistema de estacionamento rotativo. A execução e exploração dos serviços rotativos à área azul será destinada ao pagamento das despesas administrativas do município.